E vai ficar querendo 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 De carro importado, era roupa de maga, perfume do bom Então conheci vaquejada, comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas colam comigo, querendo empinar a rabeta no meu alazão Eu era proibora cidade, curgia balada, piscina, tomava xandão Andava de carro importado, era roupa de maga, perfume do bom Então conheci vaquejada, comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas colam comigo, querendo empinar a rabeta no meu alazão Calma, que mantenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, que mantenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Então cd, paredão cabuloso Direito, cd moral Paredão, ostentação Não posso tu beba mais Eu era proibora cidade, curgia balada, piscina, tomava xandão Andava de carro importado, era roupa de maga, perfume do bom Então conheci vaquejada, comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas colam comigo, querendo empinar a rabeta no meu alazão Eu era proibora cidade, curgia balada, piscina, tomava xandão Andava de carro importado, era roupa de maga, perfume do bom Então conheci vaquejada, comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas colam comigo, querendo empinar a rabeta no meu alazão Calma, que mantenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Olha que calma, que mantenha calma Que o vaqueiro gosta E quando ela encosta a rabeta J.J. Divulgações Marraca chega mais No Luz de Rugações J.L. Planificadora E T.I.A. no Lendeiro A.P. Pães E J.V. Divulgações F.L. Manutenção Digifaz Mas ela me chamou e falou que gostou e quer Mais de novo Eu falei calma amor, me espera por favor Mas deixa eu respirar um pouco Ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, me espere por favor Me encheu Espirar um pouco Vai calma E ela sentou e gostou E quitou e gostou Paiá que recolou O chefe me chamou de amor E ela sentou e gostou Ficou e gostou E recolou O chefe me chamou de amor E senta, senta, senta Vai, senta Que eu sei que tu gosta E senta, senta, senta Vai, senta Vai gostosa E senta, senta Senta, senta Vai, senta Que eu sei que tu gosta Senta, senta Pega a sua liga E vai, Matheus E senta, senta E senta Que eu sei que tu gosta E senta, senta E vai gostosa E senta, senta Vai, Matheus Tem que quem tu gosta Senta, senta E senta Vai, 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 gostosa Mas ela me chamou e falou que gostou E quer mais de novo Eu falei calma amor, espere por favor Deixe eu respirar um pouco Mas ela me chamou e falou que gostou E quer mais de novo Eu falei calma amor, espere por favor Deixe eu respirar um pouco Mas ela sentou e gostou E quicou e gostou Revolou pro chefe e me chamou de amor Mas ela sentou e gostou E quicou e gostou E recolou pro chefe e me chamou de amor Ô senta, 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 vai Senta que sei que tu gosta Senta, 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 vai Bem gostosa, vai Senta, senta, senta Senta que sei que tu gosta Senta, senta E raigostosa, raigostosa, senta, 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 vai Mas eu sei que senta, que gosta, senta, 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 vai Vai, vai, e senta, 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 e senta, senta, senta E raigostosa, raigostosa E vem com o Roseli R.P. Pro dos naturais, diálogo dos remédios E voos remédios, serva e transporte MC Barlo Costa, me caiu na parede, tudo junto Sou meu cordeiro, matadezinho pra revido Doutor Lárez Mendoza, ok, bairrosas R.P. Provoções, pizzerias feitas Vai, 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 vai no caqueado e borrói Bora, J.G.S.O. Da CD do Paredão D.G. do Fox, cabuloso E liberta do Paredão Cachorri Alô, todos os beijados do parceiro, o Cris Veículo Cada dá só fono, o forrozeiro se ligou Quem tá chegando aqui é o cago cantor E na puxada dá só fono, o forrozeiro se ligou Quem tá chegando aqui é o cago cantor E pode copiar Eu faço diferente, minha pegada boa Agita muita gente, mas me pode copiar Não tem conversa não Não tem conversa não E quando eu tô cantando Agita multidão Pode falar de mim Diga que eu sorri Paralizei do duque Não tem conversa não Quando eu tô cantando Agita multidão Pode falar de mim Diga que eu sorri Pá, seu noidinho Grava tudo, Jorginho, produções do rei do forró Ó, caída, acende no barulhão J. Gerson Vá, cheguei no fósforo, cabuloso Toda moçada, banda gráfica, jaguar Morada nova com nós aqui no forró Entre da Sofó no forrozeiro, se ligou Quem tá chegando aqui é o Gago Canto E na puxada, na Sofó no forrozeiro, se ligou Quem tá chegando aqui é o Gago Canto E pode copiar, que eu faço diferente Minha pegada boa, agita muita gente Mas que pode copiar, não tem conversa não O gato que canta aqui sou eu, não tem conversa não E quando eu tô cantando, agita a multidão Mastiga que eu sorri Não tem conversa não E quando eu tô cantando, agita a multidão E pá, 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 pá Pode falar de mim Miquem que eu sorri Fale seu bonde Esse é a galera do forró A banda mais tocada do momento e a mais venida Jorginho Produções, o rei Toca aí, da cena Puxa mais um, Luque Repertório do Faleca no forró Jorginho Produções, o rei E quando eu entro na canca, o cabelo tem meu tampão Cavalo quatro de milha, solzão na caminha E depois com uma mangelada, cachaçada na canada E pro meu caminhão eu arraso E pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E pro meu caminhão eu arraso a caminha Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E o parque será linda, vem que o boi vem pra cancela É para o meu cavalo, tá ligado? O meu cavalo é estilo cabaloca Prontinho, abriu, é pá, é linda, é ligado E sabe aí, eu ligo quando vale É pá, é planta, é pá Bala meu parceiro, Martão do Robinho de Parajuru Eita porra, João Eu me maltei, vou lá Esquidando no brilhante, padaria da mulherense Quando eu entro na pista, a boca do trem Cavalo quatro de milha, solzão na caminha E depois com uma mulher, cachaçada na canada E pro meu caminhão eu arraso E pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E pro meu caminhão eu arraso a caminha E pra fazer amor com ela, fazer amor com ela Meu parque será linda, vem que o boi vem pra cancela Prepara o meu cavalo, tá ligado O meu cavalo é estilo cabaloca Prontinho, abriu, é pá, é planta, é ligado E sabe aí, eu ligo quando vale Israel, Israel, Israel Tá ligado O meu cavalo é estilo cabaloca Prontinho, abriu, é pá, é para, é ligado E sabe aí, eu ligo quando vale É pá, é planta, é pá, é para, é ligado Eita meu parceiro Vladimir Vaqueiro Cachorri e Horizonte Equipe de vaquejada, chaga, diz Eita porrazão Toque aí Carreta do Bote